Ratatatata É o negão da BL, entendeu? Da família Rappbox É o negão da BL Tem muito preto que odeia preto Tem muito preto que odeia o gueto Tem muito preto que se acha branco Andando com os brancos cheio de preconceito Tem muito preto que virou burguês Sem identidade da onde ele veio Se esquecendo que também é preto E na vieira escura tomar mais de três Mas tem muito preto que ainda é favela Que quer ser o Tupac, o Nelson Mandela Tem muito preto que ainda é raiz Defende a bandeira e morre por ela Tem muito preto que ainda é parado Tem muito preto que ainda é forjado Tem muito preto que é trabalhador Mesmo todo dia sendo humilhado Foda é os brancos que tenta ser preto Nunca tomou em quadro, nunca foi no gueto Igual a serpenta de televisão Que chama nós de linda e nunca viu com preto Eu observo tudo de beirada Sempre sozinho, sem rapaziada É melhor só do que mal acompanhado Quem tem muito amigo, morre sem nada Eu tô com 200 mil na minha conta Eu tô negado que ainda nem nada Quando eu tiver uns 5 milhões Eu posso falar que eu sou rei da baixada Quando eu tiver um carro do ano Quando eu tiver um jatinho esperando Quando eu tiver uma condição maneira De ir lá na buque e resgata meus mano Dá um dinheiro pra um juiz safado Pra soltar os músculos e se encontra privado Mas todo mundo trabalha comigo O estado vai vir girar o regenerado Vou abrir uma empresa negão da BL Uma semana no bruxo e na outra o Rex Vou tirar ata pra todo mundo Segurança armada, por nós ninguém mexe Infelizmente tem vários menos Sem mãe, sem pai, sem ti, sem vó Que anda pra lá e pra cá na favela Aí quando ele vir já tá vendendo porra Quando ele vir tá vendendo maconha Quando ele vir já tá vendendo crack Quando ele tenta sair dessa porra É aí que ele vir que o bagulho tá card É aí que ele vir que já tem uma família Aí que ele vir que já tem uma criança Aí que ele vir que pra comprar um gás Tem que vender muita carga de lança Isso daqui não é apologia É uma narrativa de alguns brasileiros Isso daqui é um curta-metragem Da realidade do Rio de Janeiro É nóis caralho, é o negão da BL